A fita feita e pedaçada, o meu grande aguardou, o meu irmão do Lima Eu ontem à noite saí a sua procura Cachaça pura eu comecei a beber Não sei se é sorte, se é azar ou se é destino Mas tô sentindo que eu não vivo sem você Se eu morrer, foi você quem me matou Sem seu amor, dentro viver não consigo Venha correndo, consertar o erro nosso Já que eu não posso ser apenas seu amigo Às vezes ligo, mas você não me atende E nem entende que eu preciso de um carinho Você que liga o telefone, eu fico triste Ninguém resiste, viverá se tão sozinho Nenhum mau caminho, qualquer um que entre sofre Meu pé não come, quem está cheio de amor É pra você, mas se você não quiser Outra mulher, outra mulher, nem me peça aquele amor Pra onde eu vou, me levei meu pensamento A todo momento, só pensei em você, bebê Se vou dormir, é com você que eu sonho No meu espírito, meu espírito, me adonho Acordo sem ver ninguém Sei que não tem, quem te ame tanto assim Volte pra mim, por favor não me maltrate Venha depressa, me trazer felicidade Meu irmão em Marte esta saudade Antes que ela me mate Venha depressa, me trazer felicidade Meu irmão em Marte esta saudade Antes que ela me mate Saudade